Música Tá a camisa massa do Uca Música 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 Aí, aí, track stand Sem usar o freio, o maluco sabe Vou usar agora, estou nervoso Não fique nervoso não, só porque viu a câmera Não, 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 não é não, é porque tem que ter uma ladeirinha, tá ligado? Você tiver uma ladeirinha Aí fica perfeito, velho Aí fica perfeito Aí você para aqui e fica parado aqui Com a outra, a mountain bike, velho Então, velho, é uma elevaçãozinha de nada É, elevaçãozinha, você fica aqui É o macete, né? Porque aqui está plana, velho Caramba, velho, os caras são um gênio aí, velho E aí, rolezão do FixaJu A galerinha aí Agora a gente vai se encontrar Agora a gente vai se encontrar com o Giovanni aí Para colar nesse rolê também Porque ele está chegando E é isso, vamos dar esse rolezão aí Simbola Estou ligado, estou ligado Foi aqui, foi aqui que aconteceu o assalto No jogo do Sergipe contra o Botafogo Sergipe ganhando, o juiz vai fazer o quê? Dá oito minutos de acréscimo Aí beleza Sergipe continua ganhando lá Os oito minutos passam Passam nove minutos Passam dez minutos No décimo primeiro minuto Aí o Botafogo faz o gol E empata com o Sergipe Aí o juiz acaba o jogo Sendo que tinha oito minutos de acréscimo Ele termina o jogo com doze E aí empata, o Botafogo passa Você achou o quê sobre o assalto ontem? Realmente é uma situação preocupante para o nosso estado Como é que acontece isso no meio de campo Numa cidade dessa assim CBF sem condições Já enviei vários e-mails Espero que daqui para a próxima semana A situação seja resolvida E seja aí Devolvido o prêmio para quem merece, né? E vamos que vamos Justiça Para vocês verem Para vocês verem Isso aqui é notícia também Certo? Como é que uma coisa acontece nessa No nosso estado Vem aqui no meu quintal Me roubar Impossível acontecer uma coisa dessa mesmo Não pode acontecer Ai, a pessoa tem um voo Entendeu? E uma pessoa que tem um voo Você importa com isso? Não, mas aí você vai e quebra o carro De uma pessoa dessa Entendeu? Aí a pessoa fica como? Ah, você quebrou o meu carro Ah, aí você Ah, mas você estacionou no lugar errado Ah Eu não comentei lá no seu vídeo Principalmente os SUVs e os buspedes Não me respeitam não É, isso é verdade Quem tem o SUV, né? Não os carros em si, né? O que você acha disso, Massas? Paga para duas faixas também Nos últimos vídeos são todos os caras Criticando os carros, mano Todo mundo Criticando os carros O carro é foda, velho O carro, olha, não existe não Para ser bem sincera O carro, ele Acho que as pessoas deveriam usar Para uma coisa essencial, entendeu? Tipo, transportar cargas Não, não transportar cargas Assim, eu preciso usar carro Para fazer isso? Não Posso usar o automóvel de transporte? Posso Então você usa Entendi Mas não acontece dessa forma, entendeu? O cara quer O cara quer comprar pão a 500 metros de casa Vai de carro Porra, para comprar pão? Eu quero na academia Que é a um quilômetro Vou de carro Não, para a academia você tem que ir aquecendo já Então, aí assim Diga outra coisa mais útil São coisas desnecessárias Ele está falando justamente isso É o contrário É desnecessária Desnecessária, tá bom? O que eu fico mais impressionado aqui é Cara de moto reclamando de bicicleta, velho Como se tivesse mais espaço nenhum O cara acabou de passar pela gente reclamando É, tipo Sai da ficha É a famosa fina do café Agora está vindo ali o Está vindo o sétimo integrante Ali, aí Virou dropeiro, aí Caramba Virou dropeiro É porque, pô É porque ele está vindo Ele está no Atalaia Nova, né E toda vez ele tem que vir do Atalaia Nova para agora Aí ela ajuda, né Cadê esse bicho? Ele está vindo por aí Todo mundo tem preconceito Com um drope Até andar com drope Bora, mano Tá com medo de aparecer? E aí? E aí? Tudo bom? Que é isso aí Nessa só bike Mudou alguma coisa, né? Não, não sei Está suja só Sujeira da porra Sim, bora agora Essa galera Tudo bom? Tudo certo Agora nós estamos saindo aqui do São José Em direção ao Augusto Franco, velho Vai ser um pedalzinho bacana, viu? Dá mais ou menos uns 10km Esse par Agora estamos com 6km Acho que dá uns 10km, né? Porque a gente vai pela beira-mar Ah, é pela beira-mar É mais rápido Mas eu acho que a galera Está afim de pedalar, tá ligado? E não já é um pedalzinho daqui da lá É E provavelmente a gente... E agora vamos pela aula, pô É o que esse bicho quer Bora pela aula pra esse bicho, aí E aí? Só ideia torta os caras dela Se fosse bater o rolê, eu não vou pegar pela beira-mar Olha, né, pessoal? Os caras não querem ir Só Pegar a beira-mar toda vez Mas quer fazer diferente Não, mas nunca pega pela aula Esse bicho quer dar um rolê pela aula Porque quer, pô Não, mas nunca pega pela aula E aí? Aí, olha A galera se empolga A galera se empolga E tem que esperar quem fica pra trás, tá vendo? Sempre assim, mano Sempre assim, velho Não é melhor esperar? Vamos embora Essa é a gangue dos fixeiros aí, ó Tudo doido Todos são crazy Sim, bora Bora loucos Bora doidos É, a gente achou os 50 centavos O cara fala É 10 ou é 50 Eu achei que era reais Eu parei assim Para, para, para Vamos pegar aqui Você veio atrás de mim, velho Eu acho que você tinha visto o brilho também Eu falei que é 10 ou é 50 O brilho da moedinha é pra mim Só que eu sem freio Não consegui parar Eu achei que era reais O cara me mete 50 centavos aí no chão A gente parou o trânsito Parou o trânsito pra poder pegar 50 centavos no chão Chegou também Camilinha aí, ó Pra complementar o grupo Camilinha tá organizando junto com Sayuri, Aninha E várias outras mulheres A pedalada da bicicleta das mulheres Em comemoração, né O Dia das Mulheres Dia 8 de março Ih, como faz o peso ali, ó Ah, agora sim Estamos chegando já no Augusto Franco E os carros dão fina na gente, velho Meu Deus do céu Escola no fundo A gente não pode pedalar em paz Aracaju é osso Ah, mas por que não andar na ciclovia? Vou andar na ciclovia da sua avó Olá Ela que sempre aparece nos vídeos sorrindo aí Olha aí, ó Eu duvido você ir pro Longão comigo amanhã Boa sorte, Starles Bom pedal É calvo, velho Você é calvofóbico, é? É calvofóbico Eu ouvi o que você falou, viu, velho Agora, rapaziada A gente tá indo Até o BBB Certo? Lá no Inácio Barbosa A gente tá indo num bar BBB Chamado Malibu Que é próximo Putz, eu não sei uma referência É próximo ali da Francisco Porto Certo? A galera que não é da Aracaju não vai saber Mas aí, quem sabe, sabe Quem não sabe É isso Fica aí Vocês vão ver no vídeo aí Simbora aí Colar com essas galera Pegamos até a ciclovia aqui, ó Pra dizer que a gente não pega a ciclovia Como é, velho? Essas histórias aí Ciclovia é lugar de pedestre O nome já fala, né, velho? Ciclovia Pedestre Mudança de plano, rapaziada A gente tá indo agora pro bar do Dede Porque é mais próximo, tá ligado? Dá pra todo mundo se encontrar Aproveitar mesmo, tá ligado ou não? E é isso Já estamos chegando, na verdade Porque é bem próximo, como eu falei Já em comparação com o BBB É muito mais próximo do Augusto Franco Então, é isso Estamos chegando A galera tá aí organizada Já encontramos com massas Camilinha só foi na casa dela na verdade Pra voltar aí E ir pro rolê É isso aí, ó Ciclísticos em Aracaju Na night Estamos indo pro mesmo canto Que a gente foi na última pedalada Na última cesta Acho que tá indo pra onde é o MC, velho? Bar do Dede, amigo Esse é o meu bar Seu corpo suar de você por cima de mim Galera, estamos chegando aqui Então, se você gostou Deixa aquele likezão, certo? Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações, certo? Que é pra você não perder nenhum vídeo E deixa aquele comentário de sugestão aí embaixo Como de praxe Eu adoro ler todos os comentários Respondo todo mundo E é isso Aqui, ó Chegamos E é isso O que é isso?